Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa parte 2 do mundo do Nui sobrevivência. Então vamos começar. No próximo episódio eu esqueci que eu acabei fazendo tudo errado. Tudo errado, né? Ai, ai. Me machuquei. Aqui, ó, aqui vai ser a nossa cafinha. Casal. Peraí, vou com esse aqui. Peraí. E, gente, se vocês ficarem sabendo de uma coisa, no próximo episódio a gente vai, eu vou fazer uma espada de pedra. Espada de pedra. Da, 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 da. Aqui, tá. Ah! Oh. Eu não esqueci. Eu não esqueci, porque eu não esqueci. Ai. Eu não esqueci. Agora eu vou fazer aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui. Ai. 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 Preciso me esconder aqui. Tem uma mesa de trabalho? Tem sim. Agora. Vou pegar aqui. Mais pedras. Mais pedras. 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 Pish, 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 pish. Tenho nada. É, meu. Vou enfrentar agora os moscos. Ah! Tem uma madeira na minha saída. Vou quebrar. Cadê o... Cadê o móvel? Não tem. Ouviu o barulho? Beleza. Olha, o Creep. Creep. Vem cá. Vem cá, Creep. Ai! Explodiu. Cadê? Do esqueleto. Olha ali. Cadê o zumbi? Vixe, que zumbizão. Aqui. Já acabei morrendo. Mas eu tô bem. Uh, vou pegar a barra. Vou pegar a barra do corpo. Aí. Pra ele comer. Creep. Oh, 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 oh. Não. Não. Ai! Me machuquei de novo. Me machuquei de novo. Creep é meu amigo. Diz que um zumbizão aqui. Um zumbizão. Tá. Se eu não acreditar em nada, eu tinha aqui fazendo a nossa casa, tá? Peguei achado Pra fazer uma porta Pra ninguém entrar Ninguém entra Ai, ouviu o barulho Ai, zumbi Que isso, ó Caramba Gente, ai Tô acabando Ai Peraí, já volto Tchau